Um sonho de mais de 30 anos começa a sair do papel. Os presidentes do Brasil e do Paraguai lançaram a pedra fundamental da construção da segunda ponte sobre o rio Paraná, ligando Foz do Iguaçu a Presidente Franco. São 760 metros de extensão, duas pistas, cada uma com mais de 3 metros e meio de largura para passagem de veículos leves e pesados. O acostamento é de 3 metros do lado direito e esquerdo. Nas laterais, o espaço de 1,70m para a circulação de pedestres. Todos os custos serão bancados pela Itaipu, sem nenhum impacto na tarifa paga pelo consumidor de energia. Não há momento melhor do que esse, do que estamos vivendo no Brasil e no Paraguai. E nós temos aqui e ali do outro lado, tudo para sermos muito, mas muito melhor do que fomos até o presente momento. Quero agradecer-lhe, porque sei que isto não hubiese sido possível se não hubiese havido uma voluntad política do presidente da República Federativa do Brasil. As obras começam no segundo semestre deste ano e o prazo para a conclusão é de três anos. A segunda ponte é fundamental para o desenvolvimento da região trinacional. Por aqui vai passar todo o tráfego de caminhões, desafogando a Ponte da Amizade, que vai ficar exclusiva para ônibus, carros, veículos de turismo e motos. A capacidade de trânsito da primeira ponte, Ponte da Amizade, construída há 54 anos, está esgotada. Coube ao Ministério das Minas e Energia, ao Ministério da Infraestrutura, ao Governo do Estado do Paraná, assumirem o desafio de transformar o sonho em concreto e aço. Estamos prontos para combater esse bom combate e daqui a três anos cruzarmos juntos a Ponte da Integração Brasil-Paraguai. E essa obra vem de encontro aquilo que nós estamos planejando dentro do Estado do Paraná. Nós queremos ser a central logística da América do Sul, podendo exportar toda a produção e também podendo colaborar com as exportações do nosso país irmão Paraguai, que também é um grande produtor de alimentos, além do seu comércio que tem na fronteira.